E aí rapaziada, bora de nostalgia hoje? Porque se você estiver procurando algum game para jogar com seus amigos, você chegou no vídeo certo. Bem, eu sei como é ficar a tarde toda jogando algum game com seus amigos na famosa tela dividida, até porque todos nós sabemos que os jogos cooperativos são bem mais legais e divertidos que muitos jogos single player. Com foco na ajuda, esses jogos visam reunir os jogadores para obter o mesmo objetivo, tornando as quests, combates, fugas e atividades em geral muito mais legais. Querendo relembrar aqueles games co-op que jogávamos na infância, eu reuni nesse vídeo 10 games co-op para Playstation 2, bem legais para você se divertir demais com seus amigos. Então, se você quer curtir esses games ainda hoje, deixa aquele like aí e se inscreve no canal, hein? Ajuda nós aí e bora para o primeiro game do vídeo. Além de ter um dos títulos mais autoconfiantes da história dos jogos, Jack and Dexter nos apresentou um mundo brilhante e colorido cheio de personagens engraçados. Todos esperavam que Jack e Dexter fossem ótimos, afinal, o jogo foi desenvolvido pela Naughty Dog de Crash Bandicoot. E apesar de poucos detalhes serem divulgados antes do lançamento, os jogadores já se encontravam ansiosos para jogar o game. Felizmente, o jogo proporcionou uma grande experiência. Em vez de tentar reinventar completamente a jogabilidade de um jogo de plataforma de ação, Jack e Dexter simplesmente construíram uma base sólida, fazendo com que as mecânicas com uma coleção de itens fizessem sentido com a história. A terceira aventura de Gangue Cooper provou ser tão irresistível quanto as duas primeiras. É como se Ocean-11 tivesse se encontrado com um filme de animação antigo e eles tivessem juntado tudo que tem de melhor nos dois. O capítulo final da trilogia Sly Cooper começa com uma Gangue Cooper desintegrada e Sly e Bentley ferido devem recrutar seus antigos companheiros e então se unir para parar o malvado Doutor M que mantém o cofre da família Cooper e seu conteúdo como reféns. Os viciados em jogos de luta podem passar por cima desses games, mas Soul Calibur 2 era o melhor jogo de luta para grande parte da população de jogadores que não queria passar horas praticando combos. E esse game foi incrível. Nada como jogar com um grupo de amigos juntos e passar o controle tentando derrubar o cara que continuava dominando as lutas, todos torcendo quando ele finalmente fosse derrotado. Developer Free Hard Code Design foi construído por ex-membros da equipe GoldenEye 64. Esses caras se sabem de alguma coisa é como fazer um bom jogo de tiro para vários jogadores em um console. Seu primeiro jogo, TimeSplitters, foi um jogo de lançamento de destaque no Playstation 2, mas a sequência é aquela que nos fez jogar Deathmatches em tela dividida por meses e meses com os nossos amigos. Foi possivelmente o melhor FPS de tela dividida já feito na época. TimeSplitters 2 parece uma versão atualizada do GoldenEye para Playstation 2, o que era definitivamente um belo game para se jogar com seus amigos. No fundo, todo fã de Star Wars sonha em ser capaz de abrir caminho através de algumas das batalhas épicas da franquia. Star Wars Battlefront foi o jogo que finalmente trouxe essas fantasias para a vida nos consoles. E sim, havia uma campanha para um jogador, mas o que importava aqui nesse game é o multijogador, onde você e até 15 amigos podiam lutar nas planícies nevadas de Hoth, derrotar uns aos outros na cantina Mos Eisley e mergulhar em torno de Cloud City. E sim, você poderia lutar pela aliança, mas se sua aliança sempre esteve secretamente com Vader, você também poderia lutar como parte da guarda imperial. Tão legal quanto as configurações icônicas foi poder ficar atrás dos controles de algum dos veículos característicos do universo de Star Wars. Enquanto a série Burnout sempre foi sobre diversão em corridas de arcade, Burnout 3 levou as coisas em um nível totalmente novo com a introdução do mod Crash e Road Rage. Pode haver maneiras melhores de queimar a frustração do dia do que correr em uma estrada em velocidades alucinantes, enquanto tenta forçar seus oponentes para fora da estrada e em colisões espetaculares. Mas, duvidamos que sejam mais legais que esse jogo. O modo acidente em que você jogaria seu carro no meio do trânsito para causar o máximo de dano possível provou ser viciante, e eu sou o primeiro a admitir que ficaria acordada até tarde da noite jogando esse game, tentando ter bônus e mais bônus nas batidas de carro e ganhando todas as corridas. O som era ainda mais genial com vidros estilassados e o som de uma caixa registradora registrando milhões de dólares em meio a todo o caos. Mas o melhor era a raiva na estrada onde o objetivo era ser o mais idiota possível, acumulando seus power-ups para o momento certo quando você aceleraria a velocidades alucinantes apenas para acertar o cara ao lado de você. Na época você não precisava ser um fã de corridas para amar Burnout, porque era mais que um game de corrida. Era super divertido e bem legal de jogar com os amigos. O Guitar Hero 1, obviamente, foi um grande jogo, mas Guitar Hero 2 é o jogo que realmente impulsionou o gênero musical. Isso se deve a duas grandes edições. O modo de prática permitiu aos jogadores aperfeiçoar alguma das músicas mais difíceis, quebrando diferentes partes da faixa. Pode não parecer muito, mas se seu objetivo era dominar todas as músicas na dificuldade de especialista, o modo de prática era essencial. O multijogador foi a maior peça adicionada ao quebra-cabeça. Agora uma pessoa pode tocar guitarra solo e a outra baixo. Os jogos musicais são feitos para serem desfrutados por um grupo e Guitar Hero 2 provou isso. Jogar sozinho não é o mesmo que jogar com os amigos. Guitar Hero 2 pavimentou o caminho para o rock band e futuras versões de banda completa do Guitar Hero. O primeiro jogo de Tony Hawk a chegar no PlayStation 2, Tony Hawk Pro Skater 3, também foi um dos primeiros jogos online para o sistema. Na verdade, ele tinha funcionalidades online antes mesmo de a Sony lançar seu adaptador de rede. E embora os aspectos multijogador de Tony Hawk fossem impressionantes para a época, não é por isso que ele apareceu nesse vídeo. Pro Skater 3 é o ápice da série e realmente o último grande jogo do Tony Hawk. A introdução de Reverts mudou completamente a forma como os jogadores abordaram os desafios. O Pro Skater 3 também tem o conjunto de itens desbloqueáveis mais legais de qualquer jogo de skate. Claro que o Homem-Aranha foi um personagem legal de se ter no Pro Skater 2, Mas em Tony Hawk Pro Skater 3, você pode pegar a Darth Maul, Wolverine, Demoness e a surfista profissional Kelly Slatter. E além disso, você pode jogar várias versões refeitas de níveis do Tony Hawk Pro Skater original. Existem muitos jogos que as pessoas olham para trás e perguntam, Por que aquele game não vendeu? Para muitas pessoas, Beyond God Nivell é um desses jogos. Sendo um título em terceira pessoa, esse game escalou você como uma foto jornalista chamada Jade. Quando Jade descobre uma trama alienígena, ela e seus amigos estão cuidando do caso e você está participando de um passeio furtivo. O game foi ambientado no futuro e tinha uma senhora inteligente como protagonista e havia até mesmo um agente porco. Mas Beyond God Nivell nunca decolou, matando o que os desenvolvedores esperavam que se tornaria uma trilogia. Ainda assim, a configuração e ação únicas do jogo conquistaram corações o suficiente para que se tornasse um clássico cut e até tenha uma versão HD para o Playstation e o Xbox Live. Às vezes, uma sequência é realmente muito melhor do que o original. Foi o que aconteceu com X-Men Legends. X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse pegou tudo o que tornou o jogo original grande e adicionou a ele. No game, você pode jogar com até 4 jogadores, tanto offline quanto online. E nele, há um bando de super-heróis e vilões para você escolher. Na verdade, essa era a maior diversão de um RPG de ação. Você escolheu uma equipe de 4 jogadores, partia em sua missão e esmagava tudo o que podia para cumprir os seus objetivos, que nem em outros games da Marvel, como o Marvel Ultimate Alliance, que é muito conhecido nas plataformas de hoje em dia. A premissa do jogo era bem simples. Era simplesmente matar tudo o que você visse pela frente. A história era muito interessante e a jogabilidade bem divertida. E isso é tudo o que você precisa para ter um grande game para jogar com seus amigos. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí qual foi o melhor jogo de PlayStation 2 que você já jogou e comenta também qual jogo desse vídeo você mais gostou e vai jogar com seus amigos, beleza? Muitos jogos aqui ficaram faltando, mas eu quis acrescentar também mais jogos desconhecidos para vocês jogarem com seus amigos, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like para bater aquela meta de 100 likes para ajudar aqui nesse vídeo, se inscrever no canal para acompanhar os nossos conteúdos e ativar seu sininho para não perder nada que acontece aqui, pois temos vídeos aqui no canal todos os dias, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, rapaziada. O meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Uma boa noite para todos, valeu, falou e fui!